Eu vejo todo mundo do mundo buscando ser o primeiro E a dor que se transfere ao próximo volta a você pelo travesseiro A paz não existe, se tornou algo ilusório Enquanto a falta de verdade se seus bens no cartório E o mundo é podre, um pisa no outro pra poder crescer E nem mais o espelho te mostra a imagem do que realmente é você Cego sem venda, soldado sem causa O dinheiro dita regra enquanto a verdade se mantém em pausa E o esbano morre buscando ser vingativo E quem expõe isso é mídia pensando em fins lucrativos O homem caminha com seus próprios pés para o abismo E quem devia o impedir hoje em dia age de cinismo Todo mundo sabe o que é certo e errado Mas na hora de agir só lembra do próprio lado O homem inventou arma pra se matar e valor pro seu próprio ego E o 3D pra ver de longe a humanidade que nem Lego, o jogo vira E o lado mais fraco se arrebenta A justiça chega ao mais forte em câmera lenta Que é pra segurar, segura Quem não é sempre só tenta Nos tornamos o próprio ódio que a vaidade sustenta E aí E aí E aí E aí E aí